Olá, o meu nome é o Social, é Cláudio Fernandes, e meu nome é Silvio, é Cláudio Henrique do Nascimento Silva, e hoje estou aqui no dia 17 de agosto de 2021 para apresentar o meu projeto Em Mudança, certo, para o edital 005 2021 Cultura na Rede, realizado pela Prefeitura Municipal de Paranaguá, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá. É, é porque nós somos plurais, ser humano é ser plural, conviver não é só uma questão de opção que a gente faz, tipo, o convívio é a nossa condição, né? É questão de sobrevivência, identidade. Gira, gira, na roda, roda, 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 gira, 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 na roda. Gira, 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 na roda, 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 gira, na ro Roda, roda, gira Essa roda nos abraça, essa gira é pra girar É só chegar no barracão que o coro vai dobrar Só não mexa no meu jeito de dançar A droga da moda muda A droga da moda muda e ninguém te acorde quando o povo julga A bola da vez é o plano de fuga pra não te encontrar na madruga É o caso do rei que domina e saber que nós temos o nosso lugar É o caso do cabo de guerra que sempre arrebenta no mesmo lugar Eu preciso falar dessa nossa verdade que vem do nordeste Pra criança da rua, mulher da cidade, pro caba da peste Preciso falar dessa nossa verdade que vem do nordeste Criança da rua, mulher da cidade, pro caba da peste Roda, gira, gira Roda, roda, gira Roda, roda, gira Roda, roda, gira Pós olhar atravessado É nosso jeito de expressar Quando se entra na roda, pai Ninguém quer parar Nunca é tarde demais 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 o primeiro senso é a fuga bom na verdade é o medo daí então a fuga evoca-se na sombra uma inquietude uma alteridade disfarçada indigna de todos os nossos riscos a juventude plena e sem planos se esvai a célula o No one ever, no one ever proved That you can claim a whole lot more than I No one ever, no one ever proved Ooh, I give up my goal Ooh, to transcend your minds Ooh, I give up my goal Ooh, to transcend your minds Ooh, 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 ooh Ooh, bitter tongues, they never scare me, fool You dig a hole, I fill me up with you Ooh, ooh, ooh You're not the shot, I can't sit till it's true A gente fica mordido, não fica Dente lava e o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica A gente fica mordido, não fica Dente lava e o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica A gente fica mordido, não fica Dente lava e o teu jeito de olhar Me lembro do peixe em teu pescoço, do meu toque grosso Com medo de te transpassar Erei até o que era mais normal de nós E coube tudo na marinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na marinha de mão do meu coração Uh! Uh! Música Deixa eu ir pra você, deixa eu ir pra você Deixa eu ir pra você, deixa eu ir pra você A gente fica mordido, não fica A relação humana é tipo mãe da nossa humanidade E quando a gente se lança nesse desafio De trocar mais de perto De se expor De encarar nossa vulnerabilidade Pra ser de verdade É aí que se abre um mundo novo Onde quem só te imaginava A distância Agora pode te olhar Mais de perto E é assim que a gente conhece a gente mesmo Isso é louco E isso é o que vale, é o que fica E aí 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 E aí